Mais uma vez galera, continuando com o Dwarf Fortress aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo, vamos dar continuidade aqui, eu sou o Aka, é um prazer ter você aqui, tá certo? Galera, lembrando, se você gosta da série, se você tem desejo de participar, deixa aí nos comentários o seu nome, e se você quer dar aquela fortalecida, já deixa aquele like aí no vídeo, tudo bem? Galera, é o seguinte, nesse episódio nós queremos dar continuidade aqui na nossa mega construção, o nosso principal objetivo, outra coisa que nós precisamos fazer é linkar uma lever com essa ponte, tudo bem? Eu adoro, geralmente eu faço isso, colocar as levers próximas ao que vai ser o nosso Dining Room, só que nós não temos Dining Room ainda aqui, nem projeto de Dining Room nem nada, e isso é uma das coisas que eu adoraria começar a projetar, tudo bem? Então, inclusive, eu queria até aproveitar aqui a nossa Kitchen, deixa eu olhar uma coisa aqui, legal, a Kitchen vai dar certinho galera, a Kitchen vai dar muito certo, tá? Então, isso aqui é a nossa Kitchen, eu quero aproveitar ela justamente pra fazer aqui o que seria o nosso Dining Room, eu vou colocar, eu queria a entrada um pouquinho diferente do Dining Room, mas pode ser assim por enquanto, vou fazer assim, aí ele fica maior, aí ele fica maior, fica maior, e a gente faz uma coisa assim, deixa eu até pausar pessoal, porque aqui eu quero fazer uma coisa diferente, eu diminui aqui, e tá ótimo. Meio que está, mas eu quero fazer uma região de estátuas aqui galera, deixa eu pensar um pouquinho, me dá um segundo. Pronto pessoal, deixei isso aqui num formato muito mais interessante, a ideia é que aqui seja uma região de estátuas, de triunfo e tudo mais, né, que a galera entra por aqui, vai ter uns corredores, aqui vai ser uma, tipo, uma divisória entre o que de fato vai ser o Dining Room, mesas, cadeiras e tudo mais, e o que vai ser essa região de estátuas aqui na frente, eu acho que isso aqui ficou bem interessante, essa maneira aqui que nós projetamos, né? Isso aqui poderia, inclusive, até ser um, um a mais assim, e não ficaria ruim. Hum, gosto da ideia? Acho que eu gosto da ideia, acho que tá ok, 2, 2, tá ok, tá ótimo, ok, vamos lá, deixa eles trabalhando aquilo ali, aquilo ali vai ser a nossa Tabern Room, então, ok? Ah, o Puppet tá bem, ele, é, tá sem Health Issues, aqui tem algum, um pouco aqui de, de sangue, queria entender o que que era, mas aparentemente foi do Dragonfly aqui, ah, esse sangue, tá? Começou, ah, deixa eu ver, ok, achamos algumas coisas ali interessantes, como é que tá aqui nossas construções? Mas, cara, nossa construção agora tá andando, né, galera, tá andando bem, inclusive, deixa eu pegar aqui, vamos começar aqui de novo, pra construir as nossas paredes, essas paredes serão todas de, de bloco de basalto, por favor, bloco de basalto, tá aqui, BNL, bloco de basalto, por favor, basalto blocos, todos aqui também, também, BNL, a gente vem pra cá, pra cá, também traz blocos de basalto, perfeito, perfeito, vamos aqui novamente, que ainda tem algumas coisas que pra gente construir, ops, sem querer, ah, isso aqui vai vir até aqui, por favor, blocos de basalto, perfeito, e isso aqui vai vir até aqui, também com blocos, ah, de basalto, além disso, eu preciso conectar esses caras aqui, esses caras serão conectados por dentro, bloco de basalto, blocos de basalto, blocos de basalto, e blocos de basalto, perfeito, ok, agora, ah, de cá também, né, acabou que esses cantos aqui eu não tinha conectado, ok, vou conectar agora, galera, blocos de basalto, 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 blocos de basalto aqui, provavelmente, vou fazer todas as conexões aqui, vai ter bastante construção pra esses caras, posso despausar, deixa eles trabalhando aí, blocos de basalto, blocos de basalto, mais blocos de basalto, aqui já tá correto, né, perfeito, ok, então já tem bastante coisa aí pra eles fazerem, o que já me deixa bem feliz aqui, né, uma coisa que eu acabei não reparando, é se eles estão, de fato, buscando as madeiras aqui embaixo, mas parece que estão, parece que diminuiu a quantidade, tá, não tenho absoluta certeza, não, é, aparentemente não estão, na verdade, foi só a impressão, aparentemente não estão, essas coisas daqui, daqui a pouco eu posso destruí-las, eu, inclusive, poderia construir um trade depot aqui atrás, por enquanto, deixa, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos trocar o floor aqui, construction, floor, acho que seria interessante isso aqui, ele é 1, 2, 3, 4, 5, ele é 5, né, então seria interessante que tenha um lugar 6 por 6, vou pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui assim, talvez, deixa eu ver, não, ficou ruim, oh Deus, vou ter que clicar 1 por 1, né, peraí, galera, me dá um segundo, galera, não precisa clicar 1 por 1 não, tá, lembrei de uma coisa aqui e funcionou, agora eu mostro pra vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, 1 a menos, perfeito, agora sim, e eu coloquei aqui, esses caras, perfeito, ok, o que eu lembrei, galera, é o seguinte, se você estiver construindo uma coisa, por exemplo, um floor, aqui, vou colocar aqui assim, tudo de basalto, e daí você fala, poxa, não é isso que eu queria, você pode utilizar essa ferramenta aí pra tirar tudo, tá, ainda bem que eu me lembrei disso, então a gente ia perder um tempo, né, eu quero transferir esse trade depot pra cá, e daí nós vamos fazer uma espécie de estrada aqui, meio que faz a curva aqui, alguma coisa nesse sentido, e aqui eu vou isolar essa área aqui depois pra entrar pra baixo, tá, e provavelmente a minha área de pastagem vai ser em outra região que não aqui, tudo bem, mas esse lugar aqui a gente quer fechar ele completamente, como se fosse um bunker mesmo, dessa forma, ninguém vai conseguir adentrar, né, agora essa parte externa aqui nós vamos deixar ela aberta mesmo, eu não vou fechar tudo isso aqui, eu acho que seria um pouco de loucura, até se nós fizéssemos isso, tá, deixa eu mandar, oh, no, 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 já, Já Galera, cedo demais, galera Eu não acho que a gente tenha recursos o suficiente pra lidar com isso aqui A gente não tem, o que é isso? São deads? O que é isso? Dwarf Marksman The Duke Bridge Por que essa galera tá aqui, cara? Eles são todos a nós, inclusive Mas, pela cara, aparentemente anões undeads Legendary Wound Dresser, Legendary Bond Doctor Professional Weapon Smith Legendary Spinner Legendary Stone Crafter Tá, por essa eu não esperava E fora que nós temos 18 de população só Eles não deveriam começar a atacar a gente com 20? Ah Tá, galera, deixa eu pensar o que é que nós vamos fazer aqui Me dá um segundo Galera Eu espero, tá Que esses caras estejam somente fazendo siege O que significa que eles não vão me atacar Eles vão ficar sentados aqui por um tempo Eu espero isso Tá certo? Se for diferente Nós não vamos conseguir reagir Não tem o que fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer É criar um Burrow Esse Burrow Ele vai ocupar toda essa região Não, cancela Vamos lá Deixa eu desfazer esse Burrow Quero ocupar toda essa região Ok Perfeito Vamos colocar ele de vermelho aqui Tudo vermelhinho assim mesmo Ok Vamos acertar isso aqui Eu vou continuar adicionando aqui pintura nele Vou colocar isso aqui rapidinho Galera, deixa eu fazer isso aqui em off Vocês já vão entender Beleza, pessoal Pintei o Burrow Basicamente, ele tem toda a nossa área interna aqui Ok Eu vou adicionar aqui Todos os anões Tem que marcar todos eles Perfeito E, salvo engano Quando tá assim, ele tá ativo, certo? Quando ele tá assim, ele tá ativo Então, todo mundo tem que ficar aqui pra dentro Essa é a intenção Outra coisa que eu vou fazer Imediatamente Eu vou tirar Os nossos cachorros daqui E vou tentar passar eles aqui pra dentro Imediatamente Que eu não quero perder eles também, tá, galera? Então, vocês iam pra cá Cadê os cachorros? Todos vocês iam aqui pra dentro, por favor Então, isso é um dos pontos Perfeito Ok E esse material aqui de fora Esquece Esquece ele Beleza Agora, um outro ponto Super importante Que nós vamos precisar, galera Vou até pensar aqui Como que a gente vai fazer esse cara Eu preciso imediatamente Construir o seguinte Vamos construir aqui Uma lever Machine fluids Vamos construir aqui uma lever Usa qualquer cara aqui Por enquanto, tá ótimo A gente precisa linkar essa ponte aqui Ok Vamos despausar E torcer pra esses caras não nos invadirem Se invadir, galera Final de Fortress Não tem o que fazer Ah, não Foram embora Foram embora? Foram embora Uau 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 O que que rolou? É Eles Eles realmente foram embora, galera Bom Eu achei estranho, tá Não faz sentido No Dwarf Fortress Você não costuma ser atacado Antes de pelo menos 20 de população Confesso que eu fiquei um pouco assustado Mas como faz tempo que eu não jogo Eu poderia estar Errado nessa informação também, tá Mas já que eles foram embora Eu não vou Reclamar Ah, você ficou Esse cara aqui ficou Necromância Consorte Necromância Ou ele vai embora também Vai embora Ok Menos volta Ok Ok Muito bom Muito bom Muito bom O que significa que eu posso suspender esse burro Suspendo o burro Coloca os cachorros pra dentro E é isso Ufa, 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 ufa Confesso Velho, por que você tá usando a coroa? Os caras tão usando a coroa, galera Não sei porquê Confesso que eu tive um pouco de preocupação ali Não vou mentir, não Tá Existiu uma preocupação ali do meu lado Principalmente porque essa ponte não tá ligada com nada ainda A gente vai conectar ela agora Link Lever Justamente com essa ponte aqui E boa, tá Aquilo ali vai ser uma coisa pelo menos Temporária por enquanto, né Pra gente Cara, ninguém tá vindo buscar essas madeiras aqui embaixo Isso tá me preocupando Ok, eu entendo Tem muito trabalho pra ser feito, mas Tá legal, não Ah, uma coisa que eu queria fazer Acabei me esquecendo, galera Eu quero mandar recolher Essas tranqueiras daqui de cima do Forge, tá Tudo que for recolhível aqui Que for consumível, eu quero tirar Tem que ver o monte Como é que tá aqui Você tá plantando cabbages Tá ótimo E aqui Plump Helmets Tem que plump Helmets em todos os lugares, né Que quer Bebidas como a gente tá Tá bem Falando em bebida Vamos vir aqui Brewing for plant Não era isso que eu queria From fruit não tem? Tá bom Ok Pode fazer assim Tá ótimo, né Pode ser duas pessoas ali Fazendo bebidas mais rápido possível Produzindo mais sementes E assim vai, né A gente tá tranquilo Legal Esse cara aqui Eu queria desfazer esse cart aqui Por favor, alguém E aqui as coisas estão acontecendo, né Ok Deixa isso aqui dessa cor mesmo Eu vou precisar de blocos De alguma outra cor Onde que estão sendo feitos os blocos aqui, né Make Rock Crafts E os blocos Aparentemente não tem lugar nenhum fazendo blocos Então vamos aqui em Work Order Cara, na verdade Primeiro eu preciso entender Quais Stones eu tenho Eu tenho o da City aqui Eu tenho bastante Basalto Eu gostaria de uma De uma Stone colorida Aqui eu tenho Micro Climb E aqui, o que que eu tenho? Eu tenho a Lunite aqui Tá, eu tenho bastante Micro Climb Me parece A Lunite me... Eu não sei A Lunite Micro Climb Me parece que eu tenho bastante Que cor que nós vamos querer, galera Isso combina mais com isso Ou isso e isso Essas duas aqui me parecem até decente Vai ser um problema Se eu tiver só aquilo ali Porque eu tenho mais Micro Climb É, eu acho que É mais seguro fazer de Micro Climb Ok Vamos aqui, pessoal Workers Na verdade Pode ser aqui mesmo Work Orders A gente quer colocar aqui Block Rock Blocks Eu quero fazer aqui 300 Rock Blocks E eu quero fazer de Micro Climb Perfeito Legal Pronto Passa blocos de Micro Climb aí Por favor Ok? Agora eu quero justamente construir aqui Um Trade Spot Cadê? Aqui em Construction Trade Depot Oh No Oh No Tá Falta pelo menos uma linha de cada lado Vai ficar decente Pelo menos uma linha de cada lado Ok A gente faz isso Vai ficar Não vai ficar simétrico Mas eles, olha eles Tudo bem Vamos lá, galera Floor O que é errado Obviamente Floor Cadê meus blocos? Blocos Perfeito Ok Achei isso aí Acontecer Tá construindo a parede? Boa O que vocês estão fazendo aqui em cima? Ah, pegando Pegando a madeira Dali Por algum motivo Ok Seria interessante Carregar essas coisas Pra dentro Só pra Ficar a dica aí Esse Deempo Cup Aqui também Seria super interessante Falando nisso Uma coisa Uma coisa que nós já Até deveríamos ter feito É o seguinte Eu vou precisar aqui Imediatamente A seguinte coisa Eu quero Montar um estoque Aqui De sementes De sementes e coisas desse tipo Então Faça isso aqui Por favor Tá? Isso é super importante Pra gente Ok? Isso é um dos pontos O outro ponto É o seguinte Eu preciso fazer smooth Em toda essa região Ok? Muita gente vai ficar ocupada Com isso aqui Mas eles Agora eles E eu vou fazer um smooth Aqui de menor ordem Desse lado Ok? Perfeito Então só isso aqui primeiro Definitivamente Mais importante Ali também Por favor E já vamos construir Aqui também Nosso trade depot Assim que eu achar Muito melhor Né? Ok Ele Nós queremos fazer I don't know É passar O Tread de longe É o que nós mais temos Microclime Talvez seja o segundo lugar Mesmo Eu não olhei errado Cara Peraí de passar Outro bloco Aí mesmo E boa E assim que nós fizer Nós podemos destruir Isso aqui Bem como Nós podemos Aposentar Esse cara Craft Dwarf Nós podemos Aposentar Carpenter Nós podemos Aposentar Boyer Podemos aposentar Butcher Por enquanto Eu só tenho aqui E Steel Também Nós podemos Aposentar Tá Só o Butcher Que por enquanto Fica aqui Ok Ok Vamos lá galera Vamos carregar as coisas A galera se virou Um Manager Masterpiece Wooden Barrel Ok Cancelar alguma coisa Ali Tá de boa Por enquanto Cara Eu preciso de madeira Ali embaixo Tem madeira Aqui Não tem A galera Não tá carregando Muito as coisas Isso Incomoda um pouco Carregando um negócio Super pesado Pra cá Fazendo craft Tem bastante craft Aqui já Microclime Blocks Aqui tem um monte De blocos De basalto Mas já tem De microclime Também Beleza Ok Como é que tá Aqui nossa obra Falta essa região Aqui Isso aqui tá Beleza Pra ser feito Ok Legal E o que nós vamos Fazer agora Pessoal É o seguinte Eu quero montar Justamente Aqui Inicialmente Uma Deixa eu pensar Como é que esse cara Vai ser Tá Já sei Nós queremos Montar aqui Pessoal Quero fazer Este 2 andar Ou 3 Acho que 2 É o suficiente Acho que 2 É o suficiente Ok Nós vamos fazer Aqui então Pessoal Justamente Assim que eu achar Construction Stairs Quero uma Stairs Daqui pra cá Mas de bloco Por enquanto Pra gente fazer Aqui o que vai ser O lugar de patrulha Pra gente Ah Talvez eu tenha Que fazer de 3 Galera 3 andar Pelo menos 2 só É muito pouco 2 só Não é vantagem Pros nossos arqueiros Basicamente Eu vou fazer muralhas Aqui ao redor Onde os arqueiros Consigam fazer Patrulhas De um lado E do outro Então essa é A principal ideia Aqui E justamente Por conta disso Eu quero fazer Isso aqui Com Pelo menos Até esse nível Acho que isso Tá ok Eu preciso começar A fechar Aqui também Isso aqui Tudo foi desmontado Eu preciso carregar Essas coisas Lá pra baixo Cara O que meus anões Estão fazendo Dig dig Store Drink Todo mundo Trabalhando Menos você Vai saber Por que você Não está trabalhando Ah Resolveu Era só um dele O que você vai pegar Eu quero até ver Meu Deus O cara foi lá Do outro lado Do universo Pegou alguma coisa Pergando madeira É Exatamente Menos mal Pelo menos Está trabalhando Então Ok Nós já temos Isso aqui E agora Galera Que vem O grande problema Tá Vou mostrar Para vocês A gente vai construir Primeiramente As muralhas Nesse lado Isso aqui Vai dar problema Acho que não Tá Acho que não L Desse lado Cadê o bloco Desse lado Blocos Desse lado Blocos Ok Essa muralha Aqui Vai conseguir Acontecer O problema É fazer Essas Voltas Aqui Vocês vão ver Que isso aqui É bem problemático Para a gente Mas vai dar certo Eu espero Em algum momento Ai ai Eu vou fechar Essa zona Aqui Para deixar espaço Para os anões Subirem E poder patrulhar A muralha Vai ser legal O trade De post Está aqui Esse cara Aqui Então Nós podemos Aposentar Aposentado Com sucesso Eu queria colocar Água aqui Para dentro Só quando Essas madeiras Essas tranqueiras Daqui De dentro Fossem Removidas Aparentemente Está complicado O que você está Fazendo aqui Você está sem job Quem é isso Aí você vai ficar aqui Aqui parece um bom lugar Ok Ai ai Deixa eu ver Como é que está Esse lugar aqui Meu Deus Ninguém nem começou A fazer isso aqui Estamos ferrados Sem Imigrações Isso começa A chamar minha atenção Acho que tem alguma coisa Acontecendo no mundo Tá galera Para imigrantes Não está chegando Até agora Alguma coisa está acontecendo No mundo Com certeza Não faz sentido Enfim galera Temos nossas muralhas Temos nossa ponte Temos nossa lever Estamos construindo Aqui o segundo andar Tá Então Acho que agora A gente está mais do que bem Aqui Vocês vão perceber Que por incrível que pareça Quando eu retrair Essa ponte Tá Ela não vai quebrar A muralha de cima Eu sei que não faz muito sentido Mas Os dwarfs Eles tem um esquema Que sei lá Deve ser uma ponte sanfona Recolhe para cá Assim Não para cima Puf Enfim Vocês vão ver Que isso aqui funciona Galera Vou encerrar Mais prazer Ter vocês comigo Até o próximo episódio Consumindo aqui Nosso forte Até mais Tchau Tchau